Fala meus amores, como é que vocês estão? Esse vídeo, nós estamos entrando sério, é um assunto sério, fundos imobiliários, a verdade que ninguém tá te contando, o que está acontecendo, eu tô recebendo mensagem visque derretendo, os fundos de tijolo tão muito baratos, tá sangrando minha carteira, Carol, o que eu faço? É um assunto que vocês estão me perguntando muito, então nós vamos falar aqui no vídeo, tudo o que você precisa saber agora, exatamente agora, e vou falar também no final do vídeo, se eu tô vendendo algum fundo de tijolo, principalmente de tijolo, o pessoal tá reclamando, tá falando, poxa, o que eu faço, Carol? Tá derretendo, o que tá acontecendo com o fundo? Nós vamos falar tudo isso pra você, de forma clara, tá legal? Pessoal, o primeiro ponto, não caia em boato, veja fatos, esse é o primeiro ponto, tá gente? Por quê? Nós o tempo todo somos, tem muita notícia, tem muita gente falando muitas coisas, tem muito sempre com o ídolo no mercado, e às vezes você escuta um boato e você já acha que é um fato. Então, lembra sempre dessa frase, opa, vou estudar, porque nem sempre o que tá acontecendo, o que tá falando, tem a ver com a minha carteira, ou tem a ver com que, né, os fundos vão derreter, vai acabar fundo imobiliário, calma, tá bom, criatura? Fique em paz. Antes de eu começar o vídeo, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu sou curiosa, Renan, eu sou muito curiosa. E qual é a minha pergunta para a galera que tá aqui? Porque eu quero saber, eu tô fazendo uma enquete. Está chegando a prefeitura a votação para prefeito. Em quem você vai votar? Comenta aqui embaixo comigo. Você vai votar, tem lá da Atena, Tabata, Marina Helena, tem uma galerinha ali, né, tem Ricardo Nunes, Marçal e Boulos. Em quem você, comenta aqui embaixo, vai votar para prefeito de São Paulo? E se você não for de São Paulo, também comenta aqui se vai votar para o seu estado. Exato, ou em quem você acha que São Paulo tem que ganhar. Será? Vamos ver, em quem você vai votar. O Brasil todo tá acompanhando, né? É, o Brasil todo tá acompanhando. Quem será que ganha aqui em São Paulo? Vamos falar de São Paulo e do seu estado também, se dizer. Exato, seu estado é bem-vindo sempre aqui também. Pessoal, vamos lá, o primeiro ponto que a gente tem que falar, minha carteira também tá sentindo, não é só a sua. Minha carteira de fundo imobiliário tá espancando também, tá sangrando, tá bom? Então, estamos juntos, está sangrando, tá legal? Só que, o que que é renda variável? A gente sempre fala aqui, é justamente o que varia, né? É a definição mais simples e que funciona. Renda variável, que aliás, os fundos imobiliários são, parte da renda variável, são investimentos onde a gente vê uma oscilação, tá certo? Às vezes a gente vê o índice fix-alto, que é o índice ali, né, que mede os melhores fundos imobiliários, a rentabilidade dos melhores fundos, pra se basear. Como o Ibovespa, a gente também vê o Ibovespa subir, o Ibovespa cair, etc. Por quê, pessoal? Porque é renda variável, tá bom? Então, oscila. Agora, é mais volátil, né? Porém, se você tá exposto, você sabe disso, que tem volatilidade, tá certo? Tem essas oscilações. Agora, pessoal, o IFIX, comparando com o Ibovespa, tá certo? Que são ali, o IFIX é composto dos melhores 72 fundos imobiliários na Bolsa de Valores. E está ainda oscilando menos que o Ibovespa, ou seja, os fundos imobiliários, eles oscilam menos que as ações, tá certo? E é por isso que tem muito investidor que prefere, às vezes, estar indo no fundo imobiliário, ganhar uma renda passiva, ganhar um aluguel isento de IR e oscila menos, tá bom? Então, isso a gente tem que saber. O Ibovespa cai, às vezes, 1, sobe 2, cai 1, o IFIX também. Tem momentos aí que bateu recorde, cai, sobe. Então, calma, fique tranquilo, tranquila, minha carteira tá sangrando também e eu vou te falar o que que eu acho, o que que eu vejo desse cenário, tá bom, turma? Bom, primeiro de tudo, Carol, meu Deus, vou vender tudo. Não, por que que você não vai fazer isso, criatura? Porque quando é que a gente vende um fundo imobiliário? Quando perde o fundamento, quando aquele fundo só cai, cai, cai e não tem expectativa de subir, a gestão tá ruim, não tem mais o que fazer, o fundo tá derrubado. Tem fundo que passou por isso? Tem. Tem fundo que está passando por isso? Está. Tá bom, gente? Esses fundos, alguns, na minha visão, derraparam totalmente, tá certo? E outros caíram muito, como é o caso do Beva11, por exemplo, eu vendi tudo, caiu, derrapou. Pode ser que melhore no longo prazo, mas nesse momento na minha carteira não faz sentido. Caiu, teve problemas, nada de empresas que eu vendi. Agora, Carol, vou vender o XPML11? Baita fundo de shopping, fundo redondo, tá certo? Baita fundo, tem fundamento. Então, gente, olha a comparação que eu tô fazendo pra você. Quando é que você vende um fundo? Quando é que você perde dinheiro? É diferente. Por quê? Carol, eu tô vendendo esse fundo imobiliário, tá certo? Porque eu acho que esse fundo perdeu os fundamentos e vou comprar outro. Às vezes, você tem que ter um prejuízo, mas você vai comprar outro melhor. E tudo bem. Acontece fazer isso, tá, gente? Porque às vezes, menino golfinho, o que acontece? A pessoa fica triste. Ai, caiu 10, caiu 20, caiu 30, e ela tem apego naquele fundo. Fica emocionada. E ela não quer vender. Ela fica triste. Ela fala, ai, Carol, poxa, tô amargurada, amargurada, porque só cai. E tá tudo bem se você achar que é melhor vender aquele fundo e põe um outro melhor. Ou vê que você vai ter um prejuízo e vai pra um outro que vai te dar lucro depois e tá tudo bem, turma. Mas vale a pena você estudar o que tá acontecendo. Que é o que nós vamos falar agora. Às vezes, o contrato tá acabando. Às vezes, se você tem alguma atividade que não é tão boa, tem vários fatores. Tá ruim? É esse conceito do barco antes. Mas pra você fazer isso, tem que o quê? Estudar. Exato. Nós vamos falar aqui também um presente pra galera, mas fica até o final. Entendeu. Então, turma, uma coisa é variar, é ter oscilações. Outra coisa é o quê? O risco. Risco de só cair, cair, cair e não fazer mais sentido aquele fundo na carteira. Tá bom? Então, são coisas diferentes. Agora, pessoal, tem fundo de tijolo que custava R$150,00, hoje tá custando R$120,00. Pessoal, tô falando aqui fundos, eu não tô lembrando os nomes do fundo especificamente, mas tem fundo que custava R$170,00, tá custando R$150,00 uma cota. O que que eu vejo com isso? Oportunidade. É um fundo bom, é um fundo que tem fundamento, é um fundo que tem uma boa gestão, tem um prazo ali, um longo prazo positivo. Por que que eu vou vender? Tá na promoção pra mim. Tá descontado. Tá bom, turma? Tá mais barato. Agora, e abre oportunidade de compra, na minha visão. Agora, pessoal, pode ser um motivo da economia, pode ser um cenário que a gente tá vendo e de repente os fundos estão prejudicados pelo cenário da economia. E é isso que a gente vai falar agora pra você entender, pra você interpretar o que está acontecendo pra os fundos, muitos fundos, principalmente de tijolo, estarem derretendo, estarem passando um momento difícil. Qual é o cenário do mercado hoje que a gente vê, turma? Nós temos a taxa Selic, tá certo? Que é a taxa básica de juros. É aquela taxa que nós usamos, por exemplo, pra pedir um préstimo, que as construtoras, por exemplo, pedem pra fazer financiamento. O que que aconteceu com a taxa Selic? A expectativa era de queda, mas não, ela subiu, tá certo? Então, está, a gente não tava em um cenário de uma queda da Selic como a gente esperava. E nesse caso, como a Selic tá subindo, tem uma correlação da taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, o que que acontece com os fundos imobiliários? Caem. Por que, Carol, isso? Porque, veja, muitos fundos imobiliários, principalmente de tijolo, eles precisam de dinheiro mais baixa na taxa de juros pra investir. Os fundos de tijolo acabam se desvalorizando, tá certo? Então, a gente tá vendo esse cenário, é a questão da taxa Selic, tá bom? Não é a questão do fundo ser ruim, do fundo estar, ah, meu Deus, prejudicado, esse fundo vai quebrar. Não, é o cenário. A gente sempre avalia a taxa Selic com a correlação da Bolsa de Valores. Pode ver, historicamente, quando a taxa de juros sobe, fundos imobiliários caem. Quando a taxa de juros desce, fundos imobiliários sobem, tá bom, turma? Aí, a gente teve um aumento recente aí da taxa Selic. Então, a gente vê, por exemplo, a taxa Selic maior, o que a gente vai ter? Menos construção, menos financiamento, a taxa de financiamento mais cara, tá certo? Agora, quando a taxa baixa, a gente vê o contrário. Mais financiamento com a taxa mais barata, mais construção, tá certo? Mais compra de imóveis, as pessoas compram mais normalmente. Então, o que que acontece? Taxa Selic sobe, fundo de tijolo cai. Taxa Selic sobe, valorizam os fundos de papel, verdade? Sim. Por quê? A maior parte deles está, a maior parte está atrelada. Ou ao CDI, ou ao IPCA, ou aos dois. Tem fundo que está atrelado, tanto tem ativos, tanto atrelados ao IPCA, como também atrelados à inflação. O que que acontece? A taxa Selic está mais alta, o CDI é uma taxa que anda ali praticamente com a Selic. Ou seja, os fundos de papéis que estão atrelados ao CDI valorizam. Por quê? Porque eles são pagos, né? Os dividendos são pagos correlacionados à taxa CDI ou ao IPCA, que também é mais alto, né? A inflação, mas esses fundos se beneficiam. Então, turma, é isso. Agora, tem fundo de papel que ainda está descontado? Tem, bons fundos. Agora, tem fundo de papel que já está caro? Tem. Quem está tomando essa derretida? Quem está tomando esse box agora? Os fundos de tijolo, muito mais. Tá bom, turma? Agora, quando é que eu vou comprar fundo de tijolo? Justamente agora. E aí, aliás, eu estou comprando, tem fundo que está descontado. E é bom, fundo é bom. Por quê? Porque ele está com desconto. Eu vou comprar quando ele está lá no teto? Não, então está abrindo oportunidade. Carol, o que você está fazendo? Estou comprando. Estou enchendo o carrinho de fundo de tijolo. Quando que eu compro fundo de papel normalmente? Quando o movimento é inverso. Ah, opa, a taxa Selic está caindo, o fundo de papel tendencia a cair ali também. Aí eu vou lá e compro. Por quê? Eu tenho uma divisão de carteira, turma. Eu aproveito as quedas, aproveito as oportunidades e, mais do que isso, meu amor, eu diversifico. Eu não tenho uma carteira só com um tipo de fundo, papel, só papel, ou só tijolo. Eu diversifico. Minha carteira hoje, 75% está em fundo de tijolo e 25% em fundo de papel. Então, eu tenho essa estratégia. E é isso que eu sempre quero que você, meu amor, veja e faça na sua carteira para que nesses momentos de instabilidade, de volatilidade, você não fique desesperado, desesperada. Porque você vai entender a lógica do mercado, tá bom? Não vai acabar com o fundo de tijolo, não vai despencar sua carteira para sempre, está derretendo, meu Deus, o que eu faço? Respira agora. Agora, vamos esperar o cenário do mercado, certo, pessoal? Agora, pessoal, o que a gente vê também? O mercado, o mercado é racional, tá bom? O mercado, ele vê o futuro. E o que a gente está vendo? Qual a expectativa para o mercado? Que a taxa Selic suba ou se mantenha alta. Nesse momento, a gente não vê o mercado falando numa queda da taxa Selic, como a gente esperava. Então, o fundo de tijolo tende a cair ainda. Tende a mostrar essa volatilidade, tá bom? E isso é normal, nós estamos vendo o juros futuro. Então, por exemplo, turma, tem fundo como o KINR11, que é um baita fundo. Redondinho, gestão excelente, grupo Kineia. O que aconteceu com esse fundo? Por um, na boa, não vejo esse fundo abaixo de um. Raramente você vê ele barato. Ele está barato, está abaixo de um. O que eu fiz? Comprei. Fundo excelente, por que não? Está lá na minha carteira, eu tenho já e não vou vender. Então, turma, é nessa hora que você vai ver os fundos de tijolo desvalorizarem, mas é a hora que tem oportunidade. Tá bom? E aí, turma, nesse momento, né? O que eu estou comprando? Eu, Carol, no momento estou vendo, não é recomendação de compra. Eu trouxe aqui um cenário para você entender, para te responder essa dúvida, meu amor. Mas o que eu estou fazendo? Comprando mais fundo de tijolo, porque eu acho que está barato, acho que tem oportunidades excelentes. Nesse momento, não estou vendendo. Estou tomando pancada na carteira, mas não estou vendendo. E, por que? Eu sei que depois eu posso ganhar na valorização dos imóveis. Logo, a cota do fundo sobe. E nos dividendos. Então, é essa conta e é essa visão de longo prazo que você tem que ter na sua carteira fundo imobiliário para longo prazo. Tá bom, turma? Então, sempre lembra disso. Vendi algum fundo? Nenhum. Tá bom? Tem fundo lá que está apanhando, a carteira está sangrando. Não vendi nenhum. Pelo contrário, como eu falei, eu ando comprando. Tá legal? E fundo de papel, Carol? Estou comprando menos. Por quê? Os fundos de papel, com a taxa selic menor, vão estar melhor para comprar. Tá bom? Então, nesse momento, eu não vejo eles baratos. Muitos baratos. Então, eu prefiro comprar os de tijolo, que estão em queda. Tá bom, turma? E que logo, logo, vão se recuperar e vão trazer bons frutos. Certo, Renanzito? Certíssimo. Vão pedir o like no vídeo? Mais inscrição. Por que? Tem que se inscrever. Então, você vai... Pera atenção, meu amor. Você vai dar o like. A gente mandando, minha pessoa. Você vai dar o like. Você vai se inscrever no canal para ver os vídeos que vão rodar. Porque, senão, você vai ficar... A gente vai fazer uma praga. 100 anos sem dividendos. É uma repórmula. Ixi, aí, o pessoal, rapidinho dá like. E comenta aqui embaixo em quem você vai votar. Você que é de São Paulo, quem ganha a prefeitura. E você que está no Brasil, o que você acha? Quem ganha? Comenta aqui embaixo comigo. Quem você vai votar e quem você acha que vai ganhar. Então, não vale brigar nos comentários. Não vale brigar. Mas sempre tem umas briguinhas. Você sabe que tem. Normal. Normal. A gente aqui só faz a neutralidade. A gente só faz de comunidade. Então, por hoje é só, meu amor. Eu sempre falo. Calma, criatura. Calma. Vou ao Brasil. Quem investe no futuro agradece. Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau.